E agora pergunta para as duas, lá no MEI as meninas que se destacam né, mesmo a gente tendo porra o Guto, Wallace, Patrick, Honório, só as meninas que se destacam, por que vocês acham que a gente já é cinco vezes campeão mundial de Abu Dhabi no feminino né, então assim, Foi no passado também no PDGF, foi duas vezes eu acho, foi, dois ou três, então as meninas e vocês, cara, tem que tirar o chapéu né, por que que vocês acham que a GFT entende diferente, as mulheres que mandam naquela porra, o Julio sempre fala isso, o que que vocês acham que é diferente das outras academias, o Julio fala que sempre foi assim né, que as meninas sempre, desde a Nádia lá né, sempre ganharam tudo e tal, é a Nádia e a Vanessa, mas eram muito poucos sabe, Isso aí foram crescendo, mas eu acho que o Julio, ele dá essa, tipo assim, ele vê a gente assim, dessa forma né, eu acho que muitas academias acabam apagando esse, esse fuga, essa coisa que a mulher tem, que você vê uma luta de mulher né, aquilo que a gente tava falando né, mulher vai pra cima, não sei o que, e vai pra parede, blá blá blá, e eu acho que você tipo, ficar meio que, ter rebaixando, tentando, é, Controlar, controlar, ele aflora, ele aflora, ele gosta, ele fica lá perto vendo a treina, ele gosta do nosso treino, você vira uma mulher irmã nessa porra, ele gosta, ele bota a pilha, e a gente tava conversando no carro, sobre sexualidade também, é, vou perguntar pra Maria, que tá no lugar de fala né Maria, Sobre, sobre, sobre homossexualidade dentro do esporte, então é um assunto que a gente tava falando brincando, mas tem que ser dito, é, não sei como, como que é com as meninas né, se é mais aceito, sobre, ser bi ou ser lésbica dentro do tatame, mas com os homens é inaceitável, como que é visto isso, aos seus olhos? É, então, eu acho que tem muito essa coisa dentro do jiu-jitsu, de aceitar mais, mas isso é do, é do homem mesmo, de aceitar mais a condição da mulher como lésbica, porque acha mais bonito, porque tem alguma tesão assim, nessa, nessa parada, algo fetiche, é, e com o homem já é diferente né, e eu acho que eles ficam nessa, de que a Mika realmente falou, é um ego, uma coisa de tipo, eles não aceitarem que, que a pessoa tá ali, é, só pra treinar jiu-jitsu, acho que tem essa coisa de, ah, meio que se sente assediado, como se, porque eu vejo muito homem falando dessas coisas, tipo assim, ah, aquele, aquele cara tá olhando muito pra mim, assim, tipo, como se, às vezes o cara nem quer pegar você, é, o ego do cara que tá achando, é, você só tá se achando muito, entendeu? Mas ele pode estar numa posição, assim, bem desfavorável, que na cabeça dele, o cara tá desejando ele, ou se aproveitando dele, exatamente, é um, a gente só quer sair na porrada mesmo, independente da tua sexualidade da mulher, mas o homem já tem aquele ego, assim, se o cara demorar um pouco, assim, vamos dizer, porque tem situações de jiu-jitsu que se a gente for levar pra sexualidade, realmente, Sim. Então, é, pô, o cara demorar ali, numa montada ali, tu viu, ele tava se aproveitando e tu, e essas pelinhas que um homem joga no outro, também, saflora essa parada do preconceito, também, eu acho. E se fosse assim, a gente também não poderia treinar com os meninos, porque tem nenhum ar sexual, cara, eu tô ali, eu quero te matar, essa é a grande verdade. Meninos quando entram na base das meninas, fi, a gente quer matar eles, porque eles, a gente sabe que não aguentam, mas a gente quer matar eles igual. E assim, bate de frente do que o jiu-jitsu traz, né, o jiu-jitsu é um esporte que agrega, inclui todo mundo, assim, pô, tem mulher, homem, tem rico, pobre, e assim, porra, por que que a gente ainda não mudou isso, né, e é muito forte, assim, mesmo eu não sendo gay, eu sou modelo, e aí fica a galera ali, porra, tu vai tirar foto assim, não sei o que, e com certeza machucam pessoas que estão próximas. Eu não sei se atingem as meninas, mas já teve homens na GFTIM que saíram da GFTIM, e com certeza isso aconteceu com outras equipes, por conta dessa falta de sensibilidade com quem não tem a mesma escolha sexual. Eu acho que é muito dessa coisa também de, dessa forma de ensinar antiga, que não acompanhou também a evolução do mundo mesmo, assim. Eu acho que a faculdade, né, que a faculdade, né, ajudaria as pessoas a abrirem a cabeça em relação a isso, porque o cara, a gente, vocês, né, que eu, os atletas, eles são pessoas que todo mundo olha como farol, pô, aquela pessoa ali é uma pessoa, você é um faixa preta, ou um marrom, ou... Não, mas você é um atleta, ou um professor, você tem que... o mundo tá atualizado. Então, assim... E fica até como referência, né? Lógico, você é referência. A pessoa gay tá sendo aceita, todo mundo aceita, inclusive, abre as portas pra outras pessoas. Pra outras pessoas. E também, tipo assim, eu mesmo, como eu sou pesadíssima, eu sou gordinha, então eu sou muita referência pras meninas mais pesadas. Eu escuto muita história de superação. E como mulher também. É, e tipo assim, pô, tô mulher mais pesada, tem menina que não gosta de tirar foto, nem de kimono, posta a luta, isso e aquilo, e às vezes elas me têm como referência. Imagina, tipo, a gente tivesse uma aceitação maior, também. Então, as pessoas se sentem confortáveis ali. Tem situações que a pessoa não vai, porque não, vão tirar onda comigo, eu não vou ser aceita. E a gente vive paradas, assim, na vida pessoal também, sendo jiu-jitsu. Então, a gente faz jiu-jitsu, geralmente, porque ele é inclusivo, ele aceita todo mundo, todas as idades. Então, a gente, acho que teria que abrir mais um pouco a cabeça pra incluir todo mundo mesmo. Eu acho que a gente também, por ser mulher, e também entender, e ter passado por isso também, de tipo, ah, está só você treinando. Eu e Sacoalhama também, teve muitos momentos que eu treinei sozinha, eu era a única mulher. Então, acho que a gente entende mais sobre essa... A gente é mais sensível, eu acho. É, não, acho que o que ela falou não é nem questão de ser sensível, é questão de se identificar, de ser a minoria do tatame, entendeu? E ter essas brincadeirinhas também. Exatamente, as brincadeiras, geralmente, são ofensivas pra aquela minoria que está ali no tatame. E a galera que não sente na pele aquela, ah, acha engraçadão, mas não está entendendo mal o que ela está fazendo, né? Cara, eu brigava muito sobre isso, assim, meus mestres, eles sempre foram muito... Entenderam, assim, porque as pessoas falavam alguma coisa, ah, vou descansar, eu não sei o que, eu já ficava nervoso, já queria, começava a brigar, brigava nos grupos da equipe. Qual o tipo de machismo que vocês sofrem dentro do jiu-jitsu? Eu sofri já, umas que me tiraram do sério já, Fih. Exemplo é o mais, tipo, eu fui, eu fui, foi duas situações, uma fui treinar em São Paulo, e geralmente a formação deles era, tipo, no menos graduadas, mais graduados, e só tinha eu de mulher, como sempre. E teve uma faculdade que chegou, eu fiz assim, ah, eu vou com ela ali pra aquecer, e depois eu escolho um rola mais leve, eu... Tá bom. Fui com ele, ficou vomitando, passando mal, e depois no final do treino ele veio pedir desculpa, aí a galera tirando onda, ah, a gente ia te avisar, né? Mas tu escolheu pra descansar, então beleza. Mas eu fiquei ofendida, mas eu fui mostrar a ele que eu não era treino de descanso. E teve outro que, tipo assim, a gente, alguns rolas começam de joelho, né? A gente começou de joelho, ele tocou na minha mão e virou de quatro apoio. Aí eu, o professor, eu não vou rolar, não? Ele, não, não pode começar, e ficou de quatro apoio. Aí eu me senti, tipo assim, desrespeitada, entendeu? Como se, ah, vai ser treino fácil, pô, me dá as costas praticamente. Eu segurei na faixa dele assim, eu saí arrastando ele igual cavalo, assim. Até o final do tatame, ele virou assim de frente, eu pulei, bati na lateral dele, e já começou como. Aí ele olhou pra mim e fez, agora vamos rolar. Aí eu olho aqui, ousado. Aí pronto, saí na porrada com ele, ficou uns cinco rola lá. Quietinho, eu então fiquei, começou. Posso ficar no seu lugar aqui de base? Ainda bem? Caralho, é boa, pô. Tem que fazer isso, tem que ser falado, isso tem que ser... Aqui, ó, a galera que tá assistindo, você é um homem. E se esse tipo de comentário, eu vou com fulana pra descansar, não é maneiro de se fazer. Existe mais. Você, Maria, o que você passou já dentro do jiu-jitsu? Eu acho que esse é o mais comum e eu já passei muitas vezes, até perdi a conta de quantas vezes falaram que iam descansar comigo, não sei o que, brincando, mas é aquela brincadeira que não é legal. Toda brincadeira que é algum de verdade, você sabe. Pois é, também. E, ah, fora todas as questões, assim, de assédio, já vi um homem passando mal em peito, assim, de mulher, se treinando. Pô, isso eu nunca tinha... E, às vezes, a mulher se sente insegura de falar, viu, sentiu, mas, ai, fica insegura. Você sabe quando não foi diferente. Foi, é, tipo, assim, você fica... Pô, você tá ali trocando porrada com a pessoa, você sente a personalidade dela, né? O jiu-jitsu é uma coisa que você... E é uma troca de energia, você sabe também. É, uma energia que você tá trocando quem tá de maldade e quem tá ali treinando, rolando contigo. A mulher, geralmente, a gente é muito segura, sabe? Mesmo a gente sabendo, a gente, pô, a galera vai chamar a gente de maluca, não vai acreditar, igual a gente sofre mesmo. Só que, tipo, assim, nossa, eu sou muito revoltada. Se eu acontecer isso comigo, que Deus o livre, eu bato nele. E outra coisa, é uma coisa que você não tá esperando, então você fica sem reação. Isso, exatamente. Aconteceu comigo, tipo, não foi nem jiu-jitsu, foi no ônibus. O cara me encerrando, assim, aí eu fiquei nervosa. Tu fica, tipo, mesmo tu sendo brabona. Aí eu fiquei assim, pô, será mesmo é o ônibus? Aí eu fiquei insegura com a parada. E ele de novo, de novo, aí na terceira vez eu dei o cotovelo lá na barriga dele. Aí ele pegou e fez assim, ah, o que foi eu fiz? O que foi eu pergunto eu, vai continuar? Aí ele, não, você tá confundindo. Eu fiz a próxima vez no seu rosto. Bem calmo, assim. Só que, tipo assim, eu fiquei nervosa, insegura, mesmo eu sabendo me defender, entendeu? Que é uma parada, assim, que, pô, essa cara... Pô, tu sendo faixa preta, já tem aquela segurança. Imagina a quantidade de mulher que não passa por isso futuramente, né? É, diariamente. A gente não falou que a gente tem uma porrada nele, que não sei o quê. Mas na hora, é o susto, não é uma porrada nele. Se puder, se puder... Mas, assim, a gente tem que acreditar mais no nosso instinto também, falar. Porque se acontecer a parada e a gente ficar só aguentando, 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 as outras mulheres também não vão ter exemplos pra se incentivar também a falar, tipo, tomar coragem. Tipo assim, professor, ó, aconteceu isso e isso. E os caras também tem que... A gente, às vezes, vai falar pro Laesca, aconteceu isso, mas ele vai achar que não, que foi besteira. Aí, tira isso como besteira, então já vai diminuir a nossa confiança. Aí vai aumentar a insegurança e a gente vai ficar... Até a gente se sentindo maluca, né? É, se sentir maluca mesmo. Acho que não foi coisa da minha cabeça. A Cláudia Duval, né? Que foi um escândalo. A gente sempre vê assuntos desses rolando, situações como essa. E pra ela falar já tem acontecido várias paradas. Várias e várias, né? Que ela própria, tipo... Ela segurou, né? Isso, segurou muito. Por isso que a gente não... A gente tem que falar, cara. Às vezes, até eu falo isso pra mim mesmo, que se acontecer, tem que falar. A gente acha que é maluca, a gente é insegura e... É, tem que ser falado pras outras mulheres antes de acontecer também. Chegar assim, olha... Pô, a gente tá batendo nesse tema aqui. Puxar uma aula feminina também, olha. Isso aqui é normal. Se tiver acontecendo, tem que ser falado. Para o treino, né? Porque senão vai ser uma coisa que vai continuar, né? Acontecendo. Esses dias lá em Sacaré, eu puxei um aulão falando sobre isso também. Lá com a... Até com uma menina da Grace, a Mayara. Mulher faixa preta também lá. Uma das primeiras faixas pretas de lá. E a gente falou muito sobre isso. Porque agora, lá na academia do Tio Rick, tá tendo uma renovação muito grande de menina também. Eu acho muito legal. Eu gosto. E eu acho importante falar com elas sobre isso, assim. Desde cedo, assim, elas já saberem que... Tem coisas que não são... Não são validadas ali dentro. Entendi. E se acontecer, elas vão ser bem acolhidas, né? Tem que falar, isso. Porque a gente tem o medo de não ser acolhidas. Isso, é. Eu vou falar, vou ser maluca, todo mundo vai me excluir. Ah, entendi. É até muita parada em minha vida. Ah, isso é muito importante de ser falado. Ah, isso é muito importante de ser falado.